Salve, salve galera aí, ó, do que zoeira aqui, ó, tô com o meu amigo aqui, ó, lá da minha cidade, vó dela, olha que cara bonitão, hein, ó. Oi galera, que zoeira, a rotela do rádio. Como é que é? Que zoeira, a rotela do rádio. Mas tu é feia. Não tem nome de tu. Que zoeira. Um beijão aí pra vocês, manda um beijão. Um beijo, um beijo pra vocês. Eu sei o que tá acontecendo, não tem tanta viada assim. Ou tem? Será? Calça, os fioeiros, continue no canal dele, tá? Ai! Que zoeira! Ai Brasil! Adoro! Jesus! Jesus! Agora eu gosto das canelas dele, ó.